gente voltei aqui eu acabei de buscar o que é só que sai do carro não ó gente eu falei porque isso que se não acreditou gente não acredito e isso que nem acesse os vídeos né que isso porque no vídeo tá como você não acredita se acha que eu montei olha o que está vindo eu fui lá no brasilândia peguei ele e gente vamos ver se não é que isso o gente um homem estranho tava lá ó nossa desculpa me irrita não vai segurar aqui ó vai filmando que ele tava lá gente sempre que eu venho geralmente um homem estranho fica pra lá e eu não faz nenhuma hora gente eu acho que deu 30 minutos fui lá buscar o case vinho se para que ele cara não tiver lá vou largar de mão deixa eu filmar vai e não que isso ele sempre fica lá e você viu como devagar e como rápido que isso vai gente tá focando tá né ó gente eu tô com medo eu não sei que que é aquele homem porque que ele fica com aquela cara branca depois ele tava ali no cantinho será que tá lá ele tava mexendo no negócio mas não só eu vou saber tava longe aí deixava mexer em alguma coisa ou você viu o capão preto dele ai que susto e para 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 deixa eu filmar e aí que isso não tem ninguém lá não vai saber tem alguém aí e ele tava lá lá o filme aqui que segura devagar tem alguém aí o cachorro e ele tava aqui tá gravado chega lá eu te mostro na filmagem as coisas dele gente o que é isso gente a máscara dele que é isso a máscara aí viu é é ele ficava com essa capa preta ele ficava gente ele ficava com essa capa preta nunca vi o rosto dele aí ele apareceu com uma cara branca eu não sei se é face aí vem um cara imagina se foi ele misericórdia de disfarce que isso imagina se foi o homem não é não agora mesmo ele aí para gente vocês viu que ele ficava com essa capa preta é não tem que pegar um pau tá focando né que isso tá filmando direito né ó ele ficava com essa capa preta e eu do nada ele apareceu com essa capa branca eu tô falando do nada ele apareceu com essa capa branca não com essa cara branca aí do nada gente esse cachorro eu até pensei olha aqui eu até pensei gente que esse cachorro era de verdade quando eu vi de longe foi agora mesmo que é isso não faz nem 30 minutos ai que é isso daí deixa eu filmar direitinho vai vai não tem coragem de pôr a mão não que é não olha aí vai gente será que ele é esse homem cadê aquele pau não que é isso não te põe a mão não você é doido parece que o cachorro mexeu não não põe a mão sua não veja ai gente não sei ai que barulho estranho que é isso eu tô olhando nós o que é ai será que ele eu tenho certeza que é isso que ele tá por aqui tem alguém ai o que que você quer moço eu não fiz nada contra você por que que você tá me perseguindo eu que vim aqui nesse lugar primeiro eu nunca te vi depois de um dois três vídeos que é isso ele começou a aparecer e é isso um negócio que é essa caixinha que é não sei eu vou levar essa caixinha embora será que tem algum perigo se eu levar que é isso eu não tenho coragem eu não tenho coragem de levar porque não rela não rela com alguma coisa assim ó gente a máscara que eu acabei de crer ele é uma pessoa não mexe você é doido vai dar um trem ruim ai é uma ai meu Deus nossa que cheiro estranho respira nossa viu um cheiro de carniça gente uma coisa morta vapo mas como que ele chega com isso aqui não tem buraco de cheiro ai então gente não tem buraco vapo e ele me viu ele tá eu fiz um barulho ele pegou e me olhou ai meu Deus eu tô com medo como que ele sabia que eu tava aqui gente não tem você tá entendendo não tem olho esses mosquitos vá apoiê não tem olho que ele enxerga peraí que é isso não não rela e não tem alguém ai ai que é isso não sei vão vazar eu vou levar esse aqui ó eu vou descobrir ai eu tô com medo segura aqui segura ai me filma ai ó ó gente eu não tenho coragem de levar nem a capa preta dele nem a cara branca porque vai que ele vem atrás de mim ai aquele carro de novo vai que é o homem estranho vou pegar esse aqui ó ai que eu tô com medo de pegar peguei vamos vamos gente ai Deus o que é isso? olha aqui gente vou até falar abaixo vem tem um carro que foi e que veio e se foi um homem estranho o que é isso? eu não sei então disfarçado as vezes ele não sei as vezes o carro para que joia gente do céu o carro tá vindo eu tô com medo de ser um homem estranho eu tô com medo de correr ele correr atrás de nós ai pior nem é isso eu tô com o negocinho dele e se for ele ele me ver vamos gente vamos vai vai com isso ai que isso não tá andando aqui filma lá quem se fez ver o carro filma tem que ser gravado gente do céu calma pera ai ai que isso ai eu acho que é coisa da nossa imaginação também não é o homem estranho não se fosse ele gente o que que tem aqui ai não filma aqui de perto ai tem que abrir isso cheio de brilho vou abrir isso aqui em casa se vocês quiserem gente ai não sei não sei vamos entrar que é isso vai tá chuviscando tudo estão tudo tudo ela é tudo não sei muito mas muita sheet tudo 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 não sei não sei